Olá pessoal, um forte abraço para todos. Vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo de polarização do transistor. No último vídeo eu expliquei para vocês, isso a pedido também de um amigo, como é que eu poderia fazer de uma maneira simples, fácil, sem muitas contas para polarizar um transistor. Aí nós fizemos utilizando um potenciômetro e fiz a configuração de divisor de tensão, base polarizada por divisor de tensão. Hoje o que nós vamos fazer? A gente vai ver o comportamento desse transistor, desse circuito em corrente alternada. Então a gente vai ver em corrente alternada o comportamento dele. Isso tudo aqui de forma prática, fazendo ensaios aqui na bancada. Eu já coloquei aqui o equipamento que eu vou precisar. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos ver, vou pegar um transistor, é o circuito que nós já fizemos, é? Temos um resistor aqui no coletor, tá? Que era de 1K. Temos um outro resistorzinho aqui de 330, 330 ohms. Aqui eu polarizei usando um potenciômetro, tá? O que corresponde a dois resistores? Eu ajustei o ponto, né? Existe um ponto aqui, onde você encontra uma determinada tensão aqui, que é o ponto quiescente. E nós ligamos esse circuito em 12 volts, tá? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos incluir aqui um capacitor, tá? De acoplamento. E aqui na saída, a saída do coletor, nós vamos também colocar um capacitor aqui, tá? E aqui no emissor, também eu vou incluir um capacitor. E a gente vai testar esse circuito, analisando o comportamento dele, a saída, tá? Aquela saída eu vou ligar o osciloscópio. Então a gente vai ter aqui o osciloscópio, esse mini osciloscópio, né? Coisa simples. E aqui na entrada, eu vou gerar um, vou colocar um gerador, um gerador de sinais, tá bom? Eu já montei tudo aqui pra facilitar. Eu tô aplicando 0,3 volts aqui na entrada, em torno de 300 milivolts. Ok? E temos o potenciômetro. Eu acho que dá pra ver tudo no circuito, né? Que tá um pouquinho apertado aqui a bancada pra poder incluir tudo. Aqui tá a protoboard. Eu tenho aqui o potenciômetro. Reparem aqui no multiteste, que conforme eu mudo o potenciômetro, eu mudo o ponto de polarização, tá? Então eu vou virando o potenciômetro, ó. Essa tensão aqui, ela vai caindo, né? Ou vai aumentando. Tô virando pro outro lado agora aqui o potenciômetro. Então eu vou chegar em torno de 7 volts. Expliquei isso pra vocês. Essa tensão é do coletor até o terra, tá? Eu posso medir também o VCE, tá? Acompanhar aqui no VCE, coletor emissor, tá bom? Agora, o que acontece em corrente alternada? É isso que a gente vai medir agora. Então, já montei o gerador de sinal. Tô com uma frequência aqui de 1 kHz. 1 kHz. Eu acho que não tá dando pra ver, né? Tá cortando aqui. Infelizmente, o campo de visão aqui é muito ruim aqui na bancada. Mas é 1 kHz com 0,3 volts. E um sinal senoidal, tá? Então, vou aplicar esse sinal e vamos ver a saída aqui no osciloscópio desse nosso circuitinho, ó. Então, vamos tirar. Essa aqui é a saída, tá? É a saída. Liguei. Reparem aqui a senoide, tá? Essa senoide, ela tá com 1 kHz. Eu não sei se é possível ver se tá muito ruim a distância. Eu vou botar o osciloscópio mais perto aqui. Ó, a frequência é de 1 kHz. E ela tá dando 7,76 volts. Tá? Tá em corrente alternada. Então, reparem bem. Eu apliquei uma senoide de 0,3. Deixa eu pôr aqui, ó. 0,3 volts. Pico a pico na entrada. E na saída, nesse ponto aqui, eu tô obtendo uma senoide de 7,76 volts, tá? Então, houve uma amplificação, né? Bem grande, por sinal, aqui, tá? De 0,3 volts aplicado aqui na base. Nesse transistor aqui, nesse capacitor de acoplamento, eu tô retirando 7,76. Agora, vamos observar o que que vai acontecer se eu mudar o ponto de polarização. Então, eu vou mexer aqui no... Deixa eu colocar isso pra cá. Aqui, acho que dá pra ver aqui, né? Eu vou mexer no potenciômetro. Reparem o que vai acontecer. Vamos acompanhar o valor da tensão e vamos acompanhar a senoide também, ó. Tô aumentando a tensão. Tô aumentando. Aqui, cheguei em 8,95. Deixa eu subir o osciloscópio. Reparem que começa a ceifar, a cortar a parte positiva da senoide. Eu vou aumentar um pouco mais, ó, pra realçar bem o que tá acontecendo. Isso, olha. Então, ele cortou, tá? O circuito cortou aqui. Tá colocando uma distorção, tá ceifando. E eu tô com 9,65. Então, 9,65 é uma tensão muito alta. É a tensão do coletor emissor que eu estou medindo, tá? Coletor emissor. Então, eu vou voltar a tensão, ó. Vou diminuir, né? Tô diminuindo. Reparem o que tá acontecendo com a senoide. Tá? Cheguei no ponto de polarização, que era 7,50 e poucos, né? Agora, eu vou continuar diminuindo. Vou diminuir, diminuindo. Reparem aqui na parte inferior da senoide. Começou a cortar, ó. A ceifar, né? Então, eu vou forçar um pouco mais aqui. Olha o que aconteceu. Então, cortou a parte negativa da senoide. Eu tô com 5,17 volts. Reparem aqui. 5,17. Então, também é um ponto fora, né? Não é um ponto indicado pra você polarizar o teu transistor com essa tensão. Porque vai produzir uma distorção, um erro aqui. Então, vamos voltar pro nosso ponto de polarização. A senoide vai voltando a ficar, né? Perfeita. Tanto em cima quanto embaixo. Em torno de 7 volts. Tá? Eu tô alimentando meu circuito com 12. Então, a senoide perfeita. O 7,84 volts pico a pico. Acho que dá pra ver, né? 7 volts, 7,84 pico a pico. E na entrada é 0,3 milivolts. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Pra vocês entenderem bem a finalidade desse capacitor aqui, né? Esse capacitor em corrente alternada, ele é um curto, né? Como se fosse um curto. Se ele for bem dimensionado, é como se fosse um curto. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover o capacitor, tá? Eu vou remover esse capacitorzinho daqui. Então, eu vou tirar lá da protoborna. É meio complicado de colocar novamente. Então, eu vou retirar. Reparem o que vai acontecer com amplitude da senoide. Vamos retirar o capacitorzinho. Retirei, tá? Olha lá. O senoide praticamente diminuiu muito, muito, muito. Eu vou aumentar a escala, tá? Tirando, então, aquele capacitor que estava aqui ao lado do... Da resistência do emissor, o valor de pico a pico foi pra 700 milivolts. 700 milivolts, tá? É um valor bem pequeno, tá? É um valor bem pequeno em comparação com aquele capacitor, com o valor que eu tinha antigamente, né? Então, a finalidade desse capacitor é efetuar exatamente uma amplificação, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de volta lá pra gente ver o que vai acontecer. É por causa da filmagem aqui, fica meio complicado. Isso. Pronto. Coloquei o capacitor. Coloquei o capacitor. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei novamente o capacitor aqui, ó. Tá? Esse capacitor é de 10 microfarads. Tá? Todos os três. Esse aqui também é de 10, né? Micro. E esse aqui também é de 10 microfarads, tá? Os três capacitores que eu estou usando. Reparem que voltou novamente a 7,92 volts, tá? Então, ele... Com a colocação desse capacitor aqui, você produz uma amplificação bem maior aqui em corrente alternada, né? E ele não afeta a polarização em corrente contínua, tá? Então, usando o potenciômetro, fica muito fácil polarizar um circuito em corrente alternada, tá bom? O que que eu vou fazer agora pra finalizar o vídeo? Eu estou com um sinal aqui de uma frequência de 1 kHz, tá? 1 kHz. O transistor é um 2N3904. Eu vou aumentar a frequência, tá? Vou aqui no nosso gerador de sinais. Minutinho só. Infelizmente, não dá pra mostrar porque o celular tá fixo. Eu tô aumentando a frequência. Dá pra acompanhar aqui no multiteste. Ó, já cheguei a 8 kHz, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. 8 kHz. Reparem que a tensão de pico a pico aumentou, tá? E a frequência é essa aqui, 8 kHz. Então, dentro da faixa de áudio, né? Ele tá amplificando bem. Vou continuar aumentando. 15 kHz. Tá? Reparem. A tensão de pico a pico. 9,92, quase 10 volts. E 15 kHz, tá? Tá quase lá em cima no... Na frequência audível, né? Mais alta. Vamos pra 20. 20 kHz. Abaixar um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho aqui. 9,92. 20 kHz, tá? Tá perfeito. A senoide, sem nenhuma distorção, sem nada. Eu vou aumentar, então, essa frequência agora, pra ver até onde vai esse amplificador. Tô com 50 kHz. Tá? 50 kHz. 9,92. A frequência de 50 kHz. E por aí vai. Vamos aumentar bem isso aqui agora. Deixa eu colocar aqui, ó, né? 150 kHz. Tá? 150 kHz. 9,6 volts pico a pico, ó. Será que ele vai chegar em ondas curtas? Em frequências mais altas? Então, vamos acertar ele aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto. Nós estamos agora com 1 mega, tá? 1 mega de frequência. A frequência é 1 mega, só que a tensão de pico a pico caiu bastante. Já tá 3,36 volts, né? Caiu bastante a frequência, a amplitude da senoide. Mas ele continua amplificando, porque eu tô entrando com 0,3 volts, né? 300 milivolts. E ele tá dando 3,36 volts aqui, ó. De tensão de pico a pico na frequência de 1 mega. Vamos aumentar mais isso aqui, então. Frequência de 80 metros. Tá? Olha, aqui eu tô agora... 3,5 MHz. 3,5 MHz. Ele ainda tá amplificando, né? Não, na realidade ele já parou. Caiu muito, né? Houve uma perda muito grande. Reparem que ele está com 280 milivolts. Então, na realidade, ele tá atenuando, tá? Ele tá atenuando em 3,50. Então, até os 80, ele deu um bom rendimento. Depois começou a cair até 1 mega, na realidade, né? 1,8, faixa de 160, depois foi atenuando o sinal, tá? Isso dá pra ser melhorado, né? Mexendo no valor dos capacitores. E mudando o transistor. Pegando um transistor que trabalhe também em alta frequência, tá bom? É um ensaio bem rápido, né? Bem rápido, bem simples. Só pra gente ver que é possível você calcular um amplificadorzinho. Calcular não. Fazer a montagem de um amplificadorzinho transistorizado, né? Sem muito conhecimento, sem muita fórmula, né? Só fazendo, que nem eu mostrei aqui. Tendo um multímetro e tendo um potenciômetro, fica fácil você polarizar o transistor e usar ele em toda a faixa de áudio e até um pouquinho a mais, né? Até perto de 1 MHz esse transistor funcionou bem, tá bom? Forte Fete Três, então, a todos e até nosso próximo vídeo.